Pois é, Tchê, hoje tudo é questionado, o que é certo, o que é errado, ninguém sabe direito o que é velho ou novidade, quem fala qualquer coisa e quem fala a verdade. Nossa terra tava arrasada, sem dinheiro, sem recurso, quase nada, Sartori segurou a onda, encarou a parada, enfrentou a crise, peitou Brasília, greve, retrocesso, oposição, o gringo sabe o rumo certo, o gringo tem a solução. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o 15 é o rumo certo. E a gente tá ligado, a gente tá esperto, o Rio Grande não aceita a marcha ré, a gente tava de joelhos e agora vai ficar de pé. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o 15 é o rumo certo. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o 15 é o rumo certo. Em 2015, recebemos um rio grande de joelhos, em 2015, recebemos um rio grande de joelhos, mas em 2022, com tua força, vamos entregar um rio grande de pé. O gringo tá certo, 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 o 15 é o rumo certo. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo. Obrigado.